Bastante ali pra beneficiar um pouco você no jogo De forma alguma isso foi levado em consideração pra mim Eu e o PA a gente já estava E no BBB 22, Larissa falou que Jade quis ficar com o PA Porque trouxe informações externas da casa Para ela que o público estava esperando que os dois ficassem Jade prontamente respondeu dizendo que isso não tem nada a ver Porque os próprios participantes da casa já sabiam que eles queriam ficar E eles na festa ficavam no vai ou não vai Fazendo todos que estavam em sua volta concordar com a declaração de Jade Picon Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês acham que Jade Picon ficou com o PA Por causa das informações externas que Larissa trouxe para dentro do BBB E daqui a pouco vamos trazer mais vídeos do Rede BBB pra vocês Do Encontro dos Eliminados E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele super like aqui pro canal Que daqui a pouco vamos trazer mais vídeos de tudo que está acontecendo De mais importante no programa pra vocês Tchau Tchau Tchau